A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Alagoas, a ASAL, obteve nota máxima na avaliação da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A avaliação considera o trabalho de fiscalização realizado pela agência junto à concessionária de energia no Estado quanto ao cumprimento das obrigações contratuais e regulamentares. Desde o ano de 2020, a ASAL se mantém entre as agências com melhor desempenho do país, obtendo nota 100. A ASAL é uma das 11 agências reguladoras do Brasil a possuir convênio com a ANEEL, referência em regulação no país e considerada modelo pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.